E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Paranormal Família, no episódio de ontem conseguimos uma conquista muito importante e também fizemos o que deveríamos ter feito assim que passamos por aqui Que era destruir aquele lugar bizarro que eu encontrei aqui atrás que parece ser alguma coisa relacionada ao Herobrine Finalmente, pra quem perdeu o episódio de ontem não sabe muito bem do que eu estou falando Então volta no episódio de ontem, assista, aí você pode vir aqui e continuar assistindo esse Família, é o seguinte, se vocês curtem essa série é muito, muito importante você deixar aquele likezão Muito, muito importante mesmo e se você não for inscrito no canal se inscreva Porque assim você vai receber todos os vídeos, é de graça, tem um botãozinho vermelho aqui pra você se inscrever Se inscreve E outra coisa muito importante família, preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Como que eu preciso da ajuda de vocês? Eu preciso que vocês peguem o nome do canal ou o link do canal e mandem pra um amigo seu É muito importante mesmo pra ajudar o canal a crescer, fechou? Então é isso aí, se você já compartilhou, é nós, tamo junto Muito obrigado mesmo de coração família E se você não quiser compartilhar agora, assim que terminar o vídeo, por favor não esqueça Que é extremamente importante Agora eu preciso voltar pra casa Que eu vi vocês comentando que aquela menina dos olhos negros que apareceu no vídeo anterior Ela é a Jenny The Killer Ela é alguma coisa do Jeff The Killer Vocês disseram que ela é ou namorada, ou mãe, ou muitas coisas que vocês comentaram É namorada, mãe, ou inimiga, alguma coisa, sim Mas é relacionado ao Jeff The Killer Ai meu Deus, é a vaca do capiroto? É a vaca do capiroto? Ah, não interessa, eu vou matar Nossa, era a vaca do capiroto Ah, caracas Beleza, deixa eu pegar aqui e comer uma carne Tá, eu tenho que ir reto aqui, ó Geralmente eu tava vindo de lá Mas eu tava dando uma volta Eu acho, se nós formos direto e reto Vamos sair perto da nossa casa Ou se não, na nossa casa E no caminho eu preciso muito encontrar uma ovelha É muito importante encontrar a ovelha Pra gente estar fazendo essa cama E eu acho, né E vocês comentaram também De só criar uma cama A gente vai realizar uma nova conquista E isso vai ser muito bom mesmo Tá Agora eu tô com medo de encontrar alguma coisa estranha por aqui Tá, beleza Vamos voltar Eu acho que vai anoitecer bem rápido Hoje porque Passa... Ai caramba Porquinho do capiroto ali Porquinho do capiroto Porque passamos muita parte Quer dizer, uma boa parte do dia Quebrando aquela coisa bizarra do Herobrine No episódio anterior Caramba Mata o porquinho Boa Ok Estratégia boa, hein Ai Ai meu Deus Que susto O que foi isso? Ai Ai Tá, eu não vou ficar pra ver não Vou embora O que foi isso? Caramba Maçã, maçã Cadê minha maçã? Tá aqui Beleza Ok Toma Ai Explode Nossa, o sol está se pondo Nossa, o que aconteceu? Ai Que susto Ai velho Que susto Eu não vou ser então Meu Deus do céu Caraca Que susto Ai Maldito Tem flores aqui Olha só Ai mano Mais porquinho do capiroto É isso? Não Porque normal Ok Cheguei em outro lugar aqui É a montanha Ok Tem que continuar indo reto Certo? Deixa eu passar aqui Pelo meio da mata Tá muito sinistro Eu tenho a impressão De ter visto alguma coisa ali Deixa quieto Não vou ir ver Tá Bora Voltar pra casa Caramba Eu não encontrei ovelha Será que eu tenho lã em casa? Espero que eu tenha É, eu acho que estou chegando em casa Eu moro perto dessas coisas aqui Barulho estranho Calma Não é nada Gueto não é nada Cheguei em casa Olha só Eu estava sempre Indo pro lado errado Na verdade Eu tinha que Ir pra lá Não pra cá Ok Deixa eu ver se está tudo tranquilo por aqui Sim Ai O que foi isso? Foi raio? Alguma coisa piscou Calma Vamos quebrar aqui a abóbora Beleza Ótimo Quebra isso aqui também Isso aqui também Ah mano Tem uma aranha ali fora Tem uma aranha ali Ok Caracas Sumiu Eu acho que tem alguma coisa ali Ó Mas deixa aqui Ai caramba Tá Calma 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 Família Tem uma coisa estranha Eu não sei se dropou de algum mob Mas eu não lembro de ter uma maçã dourada do capiroto Não sei de onde surgiu isso não Tá Se vocês lembram Comentem aí que eu não lembro de ter uma maçã dourada do capiroto Cadê? Nossa ele caiu aqui Mata 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 Boa Matei Deixa eu colher esse aqui Pronto Isso aqui também Beleza Deixa eu dar uma olhada em volta da minha casa Porque as vezes pode ter alguma coisa sinistra E acabar entrando dentro da minha casa Ok Nada Tá tranquilo É Tá tranquilo Beleza Deixa eu voltar pra casa Ótimo Voltamos Família Agora Que barulho é esse? Estão escutando? Que barulho foi esse? Meu Eu juro que eu escutei um barulho muito estranho Muito sinistro Calma Não é nada Não é nada Não é nada Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu guardar isso aqui Ah Isto Isto Carne eu vou colocar pra assar Caracas Deixa eu vir pra cá Deixa eu colocar carne aqui Beleza Ah Deixa eu ver aqui Ah Isso aqui também eu vou guardar aqui Cadê? Cadê? Isto Isto E Tem uns blocos de Diferente Vou estar guardando aqui Aqui e aqui A terra também Madeira Vou guardar tudo aqui Beleza Pronto Vidro também Botão também Tá Tem drop de mobs Bora guardar aqui E tem isso aqui que eu vou guardar Aqui Beleza Ah Tem isso aqui também família Muito importante guardar Não sei se eu vou precisar Mas é importante Mais drop de mobs Beleza Deixa eu ver Olha tem um lã Beleza Vamos ver se vamos conseguir uma conquista Vem pra cá Isso Pronto Coloca aqui Beleza Família Olha só Temos uma cama Não consegui a conquista Não consegui Olha só Não tem essa conquista aparecendo ainda Então eu vou guardar Na minha cama Beleza Na minha cama não No baú Deixa eu dar uma olhada aqui Conquistas Deixa eu dar uma olhada Olha só Esse aqui já completamos Não esse aqui não Mas depois eu posso pedir pra alguém entrar Esse aqui realizado Realizado Falta isso Faça uma poção Boticário Caramba Tem que fazer uma poção Meu Deus do céu Tá Eu tenho aqui Cadê ele Deixa eu vir pra cá Nada Aqui ó Beleza Suporte Preciso colocar ele aqui Pronto Pra fazer uma poção Eu preciso do frasco Com a Água Deixa eu ver se eu tenho frasco Por aqui Tenho dois frascos Beleza Eu tenho vidro Tenho apenas um Tenho outro aqui Pra Tipo Pra cozinhar Cadê? Aqui Tenho mais areia Deixa eu dar uma olhada Não 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 E não Tá Preciso de Ai caramba Clipper Tem alguma coisa aqui Nossa O esqueleto caiu aqui Que bizarro Mata ele Caracas Preciso de areia Bora pegar um pouquinho de areia então Família Tá Eu acho que é por aqui Deixa eu pegar minha pá Beleza Por aqui Eu acho que a gente vai chegar no mar Ou Aqui ó Pronto Ai caracas Ali ó Ali tem areia Vamos pegar areia Calma Pega um pouquinho de areia Pronto Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Pronto Deixa eu pegar Vamos sair daqui agora Volta pra nossa casa Volta 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 Caracas Pra cá Passa Isso Vem Corre Ai caramba Olha o clipper ali Morre filho da mãe Não explode Não explode Não explode Ai caracas Que susto Quebra isso aqui Quebra Quebra Tá Entra pra casa Ótimo Coloca isso aqui Pra cozinhar Pega o vidro Eu preciso fazer mais Alguns frascos Deixa eu só olhar Aqui fora Só pra Garantir que não tem Nada pra cá Pra cá Também não Beleza Tá tranquilo Hoje tá um pouquinho Mais tranquilo Vou pegar isso aqui Tinha um vidro Aqui dentro Ok Dá pra fazer um outro Frasco aqui Três Deixa eu pegar aqui Ah depois eu faço mais De boa Já deu três Cinco no total Beleza Enchemos Tá Agora Eu tenho fungo do nether Pior que eu acho que Eu não tenho fungo do nether Ferrou demais Vamos ter que ir Ah mano Não acredito Temos que ir pra fortaleza Ah Não acredito Calma É Temos que ir pra fortaleza Família Pegar fungo do nether Eu acho que a gente tem que fazer Poção estranha Antes pra depois fazer Fazer O frasco Deixa eu dar uma olhada Isso Vamos ter que fazer Poção estranha Antes de fazer as poções Tá Mas agora Uma coisa Muito ruim Vai amanhecer já Vou esperar amanhecer Aí já tá amanhecendo já Família Olha só Tá começando a amanhecer Deixa eu dar uma olhada Sim Sim Tá começando a amanhecer Então A gente vai Ir pro nether No próximo episódio Sim Porque se a gente entrar lá agora Já vai amanhecer E vai passar um dia Eu vou começar a perder A contagem dos dias E vai ser muito ruim Então eu vou aproveitar Já vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um like Que é muito importante Se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra você não perder Mais nenhum vídeo Beleza? Um abraço Um beijo no coração Até o próximo vídeo E fui